Eu sou Luciano Aires e, a partir de agora, você está Frente a Frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Judiciário do Cidadão. E é com imenso prazer que nós estamos aqui ao lado do presidente da Comissão Organizadora do 14º Seminário do IBCCrim, o desembargador Carlos Vico Manhas. Desembargador, é um prazer estar ao lado do senhor e eu queria iniciar nosso bate-papo falando da importância de um seminário internacional que já vai para a sua 14ª edição. Queria que o senhor passasse primeiro o que é o IBCCrim, quais foram os projetos iniciais, como é que ele surgiu e aí a gente continua nosso bate-papo. O IBCCrim é uma entidade não governamental fundada em 1992, portanto já lá vão-se 16 anos, que surgiu com o propósito de agregar curiosos da problemática criminal, profissionais envolvidos com a questão criminal, juristas ou não, profissionais do direito ou não, e que não se satisfaziam com aquilo que nos era passado nos bancos acadêmicos. A nossa ideia era propiciar uma análise mais crítica, um estudo mais crítico da problemática penal. E assim surgiu, surgiu como um foro de estudo de alguns amigos, capitaneados principalmente pelo desembargador Roberto Silva Franco, e os projetos foram se sucedendo, como num sonho juvenil, eu sempre digo isso. Então nós nos reuníamos inicialmente numa pequena saleta na rua Tabatinguera, aqui no centro de São Paulo, uma vez por semana, para discutir temas de direito penal, basicamente, processo penal, enfim. E os projetos foram se sucedendo. Então começou, vamos ter um jornal para divulgar as nossas ideias? Daí surgiu o boletim do IBCCrim, que hoje tem uma tiragem aí de cerca de 15 mil exemplares. O primeiro exemplar foi literalmente mimeografado, como um jornalzinho estudantil. E hoje é inimaginável para qualquer profissional da área penal não trabalhar com o boletim do IBCCrim sobre a sua mesa. E isso por quê? Porque também fruto dessa ânsia legislativa que vivemos, é um jornal e, portanto, ele é um veículo de divulgação muito mais rápido. Então ele traz jurisprudência recente, comentários sobre novas leis, com uma rapidez que o mercado editorial não consegue produzir. E os projetos foram se sucedendo nessa linha. Vamos fazer uma publicação com um sentido mais profundo, acadêmico, científico. Disso surgiu a Revista Brasileira de Ciências Criminais, que já está num número bastante elevado, salvo engano, 60 e pouco. Hoje, de periodicidade bimestral e absolutamente respeitada. Também é um fato inédito no mercado editorial brasileiro a manutenção de uma revista temática especializada e com essa periodicidade respeitada. Até bem pouco tempo ela era a única da América Latina. Nós temos um quadro hoje de cerca de 4.500 associados. Temos sócios em todas as unidades da federação. E vivemos, todos os nossos projetos são bancados pelas mensalidades desses associados. A IBC Crim não recebe nenhum tipo de subvenção estatal, até para que ele possa manter a sua independência ideológica, que é o nosso principal patrimônio. Hoje nós temos uma... boa parte dos nossos recursos é canalizado na compra de livros. Nós temos uma biblioteca especializada que, sem nenhum medo de errar, não é a maior, evidentemente, mas é a melhor biblioteca no país na área de ciências criminais. Nós recebemos revistas do mundo inteiro, particularmente da Europa, e hoje qualquer estudante da área de ciências criminais, criminologia, direito penal, processo penal, sociologia na área criminal, necessariamente deve socorrer da nossa biblioteca para a elaboração das suas teses, dissertações. Além disso, mantemos um site na internet, disponibilizado aos nossos sócios, ele tem acesso à nossa biblioteca via internet, o associado lá do Amazonas, do Acre, entra no nosso acervo e pode pesquisar. E entre essas todas as atividades do IBCCrim está o Seminário Internacional. O Seminário Internacional também surgiu como esse sonho juvenil, a ideia de inserir o Brasil no contexto acadêmico penal mundial. O Brasil está no terceiro mundo, estamos aqui na América Latina, portanto, longe dos principais centros de produção científica. Então, a ideia era fazer com que nós trouxéssemos os professores estrangeiros, principalmente europeus, da nossa área, para que nós pudéssemos conhecê-los e para que também eles pudessem nos conhecer. E assim foi. Realizamos o nosso primeiro seminário lá na Faculdade de Direito da USP, lá em São Francisco. E a experiência foi se repetindo com amplo sucesso. Hoje já estamos na décima e quarta edição do seminário, com um público médio de 900 a 1.000 pessoas, entre estudantes, profissionais, advogados, juízes, promotores, delegados, sociólogos, psicólogos. E aquela iniciativa transformou-se num sucesso, eu diria. Hoje, aquela ideia de inserir o Brasil no calendário mundial de eventos na área da ciência penal se concretizou. No começo, nós tínhamos uma grande dificuldade de convencer os professores europeus a vir aqui. Hoje, eles nos procuram porque querem participar do seminário internacional. Ele faz parte do foro mundial de discussão da matéria. Já tivemos entre nós mais de 500 professores da Alemanha, da França, da Espanha, da Itália, de Portugal, da Argentina, dos Estados Unidos. O seminário é dividido em dois grandes módulos. No período da manhã, são grandes palestras com esses professores estrangeiros. E, à tarde, são realizados painéis paralelos. O público se divide, faz uma escolha prévia do painel de seu interesse. Aí, nesses painéis, já são discutidos mais temas do nosso cotidiano, do nosso interesse particular. Mas é um evento de absoluto sucesso. A partir desse evento, por exemplo, o IBCCrim estabeleceu laços estreitíssimos, por exemplo, com a Faculdade de Direito de Coimbra. Os professores portugueses passaram a frequentar o nosso seminário, se encantaram com a ideia do IBCCrim. E, daí, surgiram algumas parcerias. Nós temos um curso de Direito Penal Econômico, que é realizado a cada dois anos aqui em São Paulo, em parceria com a Faculdade de Direito de Coimbra. Tão tradicional, não é? Eles mandam alguns professores, nós cedemos outros. Este ano, começamos também, em parceria com eles, a realização de um curso de Direitos Fundamentais, sob a coordenação do professor Canotilho, um dos maiores constitucionalistas hoje, vivos do mundo, que nos deu o prazer de estar aqui conosco, agora, no mês de julho. E a ideia é, este curso se repetir...